Fala aí galera, beleza? Aqui é mais um vídeo da nossa série do nosso canal. Ó, aquela série outra, a série survival, essa aqui é outra, porque aquela foi apagada, porque fiquei muito tempo sem fazer vídeo, então eu tenho que fazer mais quarentena, e não tenho que fazer filme, fazer vídeo de Star Wars, hoje esse daqui eu vou fazer o possível para não apagar, porque eu quero continuar com o meu canal, se vocês gostam de coisas assim, deixa o like e compartilha. É, fala para todo mundo, para sua mãe, para sua avó, para os seus amigos, é, manda para todo mundo. É, então, é, você, não tem nem como falar, e obrigado por, e, se vocês não forem inscritos, se inscrevem, e, ó, gente, me dá alguma força, né? Eu quero fazer o filme, mas não tá dando, velho. Não tô achando somente, ah, um negócio, ah, pra eu poder fazer o filme. Ó, isso daqui a gente não vai, se a gente encontrar a Iron, não vai ser por sorte, porque, esse episódio aqui, eu só quero ficar com os itens certos, ok? E, vamos ver, picareta, espada, e machado. Pronto, eu vou pegar o machado aqui, para quebrar mais rápido, é claro. E, vamos ver, quebra, quebra. Por quê? É, um, em que camada, se vocês saberem, por favor, fala. Cadê? Eu tenho uma. Ah, pronto. Vamos pegar aqui mais madeira, porque, essa aqui, eu só quero ficar com os itens, e uma casa pronta, porque, eu vou fazer muita coisa, e, também, depois, isso daqui terá Skywars, depois, é, quatro, três vídeos de Skywars, três, já vai chegar no quinto episódio do Skywars. Então, fiquem ligados. Quando pegar bastante madeira, aqui, eu volto, então, já vai. Ó, pronto. Galera, eu peguei bastante madeira, 22, no máximo, vou transformar tudo isso daqui. Ai, meu Deus. Então, ó, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, e compartilha. Se vocês ainda não forem inscritos, se inscreve, e deixa o like. Se inscreve, ai, não sei nem o que falar mais. Tô falando tanta coisa, que até me... Então, até o próximo vídeo. Fiquem ligados, tá? Hoje, mais tarde, terá vídeo de Skywars. A gente vai chegar no quinto. Então, tchau! Uhul! Tchau! Tchau! Tchau!